Eu sou uma fruta gogoia, eu sou a mosca. Composta por Edu Lobo e Chico Buarque para o balé do Teatro Guaíra de Curitiba, a trilha sonora de O Grande Circo Místico é um dos casos raros em que o disco tem uma trajetória independente do espetáculo para o qual ele foi criado. Hoje, o álbum com as canções de O Grande Circo Místico é um trabalho extremamente relevante na obra discográfica desses dois mestres da MPB. Senhoras e senhores, hoje no som do vinil, Edu Lobo. Como num romance, eu ouvi dois meus sonhos de aparecer no danço. Era mais um, só que num relance. Seus olhos me giruparam um rei com o som. Ele me comia com aqueles olhos e comia fotografia. Tive sorte e muita honra em participar de um disco que, na minha opinião, é um dos mais importantes de todos os tempos. Eu acho que qualquer bom intérprete vai fazer uma festa com um repertório desses. E é engraçado que esse disco, de tempos em tempos, ele renasce. É engraçado porque, aos poucos, as músicas foram se descolando do projeto e chegando. Nunca mais feliz, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Você, por favor, não é um dos mais importantes de todos os tempos. Passou um tempo estudando com o Menescal, na escolinha dele, não tem isso? Não, é. Eu fui para a escolinha do Menescal e uma das professoras da escolinha do Menescal era a Wanda Sá. Aí eu queria ser aluno dela, mas ela não tinha vaga. E eu fui estudar com o Samuel Eliachar. O que você foi fazer na academia do Menescal? Porque você é autodidata, na verdade. Você aprendeu ouvindo, sozinho. Você foi aprender os nomes dos acordes, um pouquinho de base teórica. Eu fui aprender cifra, que eu não sabia. Porque o tempo que eu estudei acordeão, eu estudei acordeão dos oito até os dezesseis. Uns oito anos eu estudei de acordeão. Eu tinha a maior implicância com leitura. Então, como eu tinha um ouvido legalzinho, eu sempre pedia para tocarem... Toca para mim, toca. Toca mais uma vez. Aí ia entrando e o ouvido é que comandava mais do que o olho. E aí você trocou o acordeão pelo violão. Por quê? Eu era muito amigo do Theo de Barros, que toda vez que ele morava em São Paulo, ele vinha ao Rio e a gente sempre se encontrava. Ele já tocava violão muito bem. E quando eu vi a primeira vez, eu fiquei com a inveja daquele cara tocando violão e o som do instrumento, sabe tudo. Aí comecei a querer aprender com o violão dele. Ele me deu umas dicas e tal. Depois aí eu fui, tentei pedir um violão. A resposta foi um não gigante. Você já tem acordeão, agora já quer violão. Aquelas coisas. Mas um dia que eu já estava mais ensaiadinho, eu toquei para minha mãe. Daí ela viu que valia a pena comprar o violão também. Era um, era dois, era cem. Era o mundo chegando e ninguém soubesse, eu soube, eu vejo a filha de sua mãe. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar. Você me vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Edu, tem uma coisa interessante porque o Vinícius e o Tom, de certa forma, apadrinharam vários compositores da sua geração. O tempo inteiro. E quase que em seguida eles se tornaram parceiros desses compositores. Fala um pouco desse ambiente e dessa condição deles de receber os novos talentos e promover parcerias. Fala um pouco disso. Olha, a minha parceria com o Vinícius começou exatamente na noite em que eu conheci o Vinícius. Tinha uma festa na casa da Olivia Raim em Petrópolis. Eu me lembro que ela me ligou e falou assim, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Então conta, Vinícius vem hoje aqui, que a gente vai tocar um violãozinho e tal. Você não quer vir? Eu falei, é lógico, eu quero ir. Peguei um ônibus e fui pra Petrópolis, pra casa dela e tal. E aí comecei a tocar as músicas que eu sabia, muitas do Vinícius, a pobre Nila Rica, que eu adorava. Músicas do Carlinhos com as letras dele e tal. Aí uma hora, uma certa hora, ele disse assim, você não tem um sambinha sem letra, por acaso? Aí eu tinha. E ele fez a letra nesta festa, nessa noite. Ali, assim? Ali, assim. Então no dia seguinte, quando eu acordei, eu era parceiro do Vinícius Moraes. É melhor viver do que ser feliz. Foi tudo natural. Ninguém foi de ninguém, mas me fez tanto bem ao coração. Depois que eu conheci o Vinícius, aí a vida virou uma outra coisa. Porque Vinícius, além de tudo, de todas as qualidades que a gente lembra dele, ser humano, enfim, poeta, tudo mais. Mas ele era um mestre de cerimônias. Ele botava as pessoas, umas perto das outras, entendeu? Então tinha essas festas, entre aspas, que aconteciam, três, quatro vezes por semana, em que a gente passava a noite inteira tocando violão, sem saber que estava trabalhando. A gente estava trabalhando. Trabalhando o tempo inteiro, porque aprendia um com o outro e não sei o quê. E com um compromisso danado de fazer música durante a semana, antes da festa seguinte. Para não chegar lá e dizer, o que você tem feito? Ih, não tem feito nada e tal. Então, o que eu lembro disso é que, na verdade, a gente pensava que estava se divertindo. A gente estava se divertindo, mas estava trabalhando muito, aprendendo muito. E da melhor maneira, entendeu? Sem professora e quadro negro, nada disso. Da melhor maneira, aprendendo, olhando, ouvindo. Como é que é isso aí? E as pessoas eram muito, muito generosas. Não é um tipo de atitude que outros companheiros de geração do Vinícius tinham, né? De abraçar com tanta facilidade, gente nova, né? É, o Tom fazia isso também. Só que de uma outra maneira, né? O Tom fazia isso. Ele não tinha problema de ser mais velho, essa coisa de geração, entendeu? Quando ele ouviu as letras do Chico, ele falou, ó, eu vou ser parceiro desse rapaz aí, porque está valendo a pena. Então, eu acho que era uma coisa da geração deles, de maneira geral, essa generosidade. Era argola, ferro, chipado e pau Era morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado Desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado Vendo alguém Abandonado Pelo amor de Deus Antes de você compor o Circo Místico, de pensar nesse projeto, Você estava envolvido com esse disco aqui, com esse trabalho aqui Jogos de Dança também, para o Teatro Guaíra de Curitiba Fala um pouco desse trabalho aqui Esse trabalho não foi uma encomenda Esse não foi? Não foi Foi uma encomenda que eu fiz para mim mesmo Eu tive essa ideia de fazer movimentos diferentes que se chamariam Jogos de Dança E fiz tudo, fiz tudo, orquestrei, fiz tudo e tal Um dia encontrei uma pessoa que era amigo do meu pai, eu não vou lembrar o nome dele Conversa vai, conversa vem, eu estava comprando o carro, sei lá, ele estava esperando o dele, alguma coisa assim O que você está fazendo? Eu falei, acabei de fazer um balé e tal Mas quem vai montar? Eu falei, não tenho a menor ideia Eu fiz o balé agora, tem que ver se alguém vai querer montar Ele falou, olha, eu sou muito amigo do diretor do Teatro Guaíra e tal, não sei o que Você me libera para levar essa ideia para eles? Porque eu sei que eles... Eu falei, claro que sim, mas achando que aquilo não ia dar nada Pô, três dias depois ligaram, dizendo que a gente quer assim e tal Blá, 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 blá Essa é interessante porque não foi uma encomenda Partiu tudo de você Como é que você escreveu para o balé? Obviamente você pensou no jeito que os balarinos iam dançar Você pensou em tudo, no ritmo Mais ou menos, é, talvez os ritmos Na dança Eu não tenho nenhuma noção de dança, quer dizer, muito pelo contrário Mas eu gosto muito de ver, especialmente dança moderna Dança clássica, eu não sou muito fã Bom, enfim, aí a questão de gosto é complicado Mas eu não visualizava coisa nenhuma de dança Mas eu achava bonita a ideia de ter seis movimentos de um balé Que eu sabia que era um balé muito bom e não sei o que e tal E fiz, acabou dando isso aí Aí conheci o Naum e aí em seguida eles me convidaram para fazer um segundo balé Eu fui para Curitiba para desenhar os figurinos e cenários De uma composição do Edu, chamada Jogos de Dança E lá eu conheci o Edu Conheci o Edu Foi muito bem sucedida a produção dos Jogos de Dança O Edu veio para mim e falou assim Você não tem alguma ideia aí que o balé Guaíra está querendo fazer outra encomenda? Eu falei, tenho o Grande Circo Místico Um dia eu ganhei de aniversário uma almofada Uma almofada, sei lá, como essa daqui Onde tinha escrito alguns versos do poema E eu fiquei doido com aquilo Eu fiquei, sei lá, deu uma paixão E eu fui atrás do Jorge de Lima Comprar livro e descobrir onde é que estava o poema do Grande Circo Místico Fiquei mais apaixonado ainda por aquilo O projetor Circo Místico saiu da cabeça do Naum O Naum tinha uma almofada na casa dele com o poema do Jorge de Lima Todo bordado, não sei o que, que uma amiga tinha mandado E ele tinha esse projeto na cabeça há muito tempo Fazer um balé com o Grande Circo Místico e tal Eu escrevi uma sequência que seria a sequência para um balé E mostrei para o Chico e para o Edu O Edu compôs todas as músicas antes E depois ele ia passando para o Chico O Chico ia recebendo e escrevendo as letras E o Chico fez uma proeza incrível Ele não usa uma única palavra do Jorge de Lima na casa Isso ele é doido Qual era a forma de trabalhar com o Chico fazendo as letras Você fazendo a música e o Naum Que havia feito uma espécie de roteiro em cima de um poema pequeno, curto Como é que foi? O poema não conta a história de personagem nenhum Você lendo, ele fala de um Alili Brown só Mas ninguém sabe como é Alili Brown Ele fala das irmãs que levitam e tal Mas ninguém sabe, entendeu? Bom, é um poema curto Então toda a história, quer dizer, a história verdadeira Quem inventou foi o Chico Ele que foi imaginando Ele que inventou a vida da Alili Brown A vida das gêmeas que levitam A vida do tatuador, a vida da Bela e a Fera E através da leitura, não só desse poema, mas da obra toda do Jorge Lima Que era um cara, tinha uma visão religiosa Mas ao mesmo tempo sensual da religião Até o Chico diz que na época pegou pra ler também a Adélia Prado Uma poeta contemporânea, ainda viva Começando na época Porque ele viu, assim, algo em comum E ele queria se impregnar daquele sentimento pra fazer as letras O trabalho com o Chico foi, como sempre foi Eu fazendo a música A gente conversava sobre a música Que tipo de música? Que tipo de música Alili Brown vai cantar? O que você acha? É isso, aquilo, aquilo, outro, pá, pá, pá Eu fazia música, sempre fazia música primeiro Mandava pra ele Ficava com ele lá o tempo que ele precisava De repente, quando ele mandava, já estava tudo pronto Eu já disse isso algumas vezes Eu interfiro bastante em letras de parceiros Não é por querer ser chato, nem querer ser nada É porque surgem umas ideias E eu nunca tive problema com nenhum deles Uma ideia de mudar uma palavra ou alguma coisa assim Eu nunca interferi em letra nenhuma do Chico Porque não dava para Porque o Chico é muito obsessivo Quando ele faz as coisas, entendeu? Ele fica ouvindo a música Vindo, ouvindo, 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 ouvindo Chegar, chegar, sorrir, sorrir Enche em peito, mascate Quando desce na estação Parar, ouvir, ouvir Sentir que tate, pitate Que bate o coração Mais um dia, mais uma cidade Para enlouquecer Bem querer Bem querer O turbilhão O turbilhão Poucas, quantas bocas A cidade vai abrir Para uma alma de artista se entregar Nas listas de dez mais Quase todo mundo bota Beatriz Gravada nesse disco pelo Milton Nascimento É uma canção difícil de cantar Tem que ter um registro Nem sei se hoje em dia o Milton conseguiria cantá-la como ele cantou Foi logo um murro no estômago Quando eu vi o Milton cantando Beatriz Que foi a primeira que abre E as lágrimas rolavam E o filho era pequeno Começou a chorar também Aqui é uma obra-prima Aquela gravação do Milton é insuperável Sei lá, para mim é das coisas mais sublimes Inclusive em termos de voz Que o Milton usou naquilo No dia que eu cheguei da gravação do Milton Parei meu carro em casa assim Ouvir mais uma vez E imaginei assim Quanto tempo vai demorar Para as pessoas ouvirem essa música Se é que elas vão ouvir Porque a gravação do Milton é fora do comum Será que é pintura O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Como foi que vocês chegaram A esse elenco incrível que está aqui De gente tão bacana Como é que vocês escolheram? O Milton canta a Beatriz O Tim Maia canta a Bela e a Fera Como é que foi isso? Tem uns óbvios A Beatriz quando ficou pronta A gente falou Olha, se o Milton não cantar Vai ser difícil Porque pela qualidade vocal dele Se ele não fosse compositor Ele podia estar cantando aí o dia inteiro Porque ele canta extraordinariamente bem É um cantor fora do comum Eu me lembro que o Tim Maia também A Bela e a Fera É uma escolha meio automática talvez É, mas agora Eu não lembro se fui eu que liguei para ele Ou se foi o Chico Eu lembro da história Que alguém que ligou Dizendo assim Explicando qual era o personagem E que a gente queria que ele cantasse a música Ele falou do outro lado Sobrou para mim O que dá nó em paralela E almoça o limão Homem mais forte do planeta Tórax de Superman Tórax de Superman E coração de poeta E tem outros convidados muito interessantes aqui Como também a história de Lili Brown Acabou sendo dada para a Gal A versão genial A Azizi Posse acabou cantando a música O Circo Místico Lindamente a do Circo Místico Que é das canções que eu mais gosto do circo É o Circo Místico Tem também a Jane Duboc Maravilhosa Com a valsa dos Clãos Linda, linda Linda, linda voz O palhaço Sempre foi uma figura muito importante na minha vida Porque meu pai adorava circo Então a gente ia muito na época a circo E cantar a valsa dos Clãos Foi uma grande sorte Uma coincidência feliz Em toda canção O palhaço é um xabatão Esparrama tanta gargalhada Da boca pra fora Dizem que seu coração Pintado Toda tarde de domingo Chora Esse disco nunca estourou na vida Nunca teve um hit Sabe? Pô, estourou? Nada estourou Até a ciranda da bailarina Agora várias pessoas já gravaram Inclusive eu no último disco Entendeu? É engraçado Porque aos poucos As músicas foram se descolando do projeto E... E chegando Impressionante isso A força que cada uma delas ganhou É um disco que remete O circo é uma coisa que está na infância de qualquer um Tem uma coisa visual muito forte Então é um disco que leva as pessoas a meio viajarem Meio de sonhos Então isso Isso é uma coisa que permanece Acima de moda Acima de tempo A gente naquela época Nem tinha muita noção do valor desse CD Nesse disco Porque Trabalhava tanto Vai aqui, vai ali Canta aqui Hoje quando eu ouço Eu digo Meu Deus Como é esmerada essa produção Maravilhosa O Brasil é rico em Em coisas inesquecíveis A história da MPB Eu acho que é fora do comum E o circo místico acaba entrando nisso Mas sempre com essa Com esse ar meio de classe Foi criado por um espetáculo de dança Mas que a trilha caiu direto Virou uma ciclopédia básica da música brasileira É um disco importante na sua obra, você acha? Hiper, super Se eu tiver que escolher três Ele está entre eles Por que seria um deles? Não, porque eu acho ele um disco muito sólido Muito Eu gosto muito dele Eu acho ele novo Quando eu ouço Eu acho ele novo Ele não me dá a sensação de De mofo Sabe? Tem coisas que a gente faz Que nem sempre você consegue gostar o tempo inteiro Em 1985 Edu Lobo gravaria as trilhas sonoras para o balé Dança da Meia Lua E para a peça de teatro Corsário do Rei Mas aí já é uma outra história Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E para mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica E para mais vídeos